Essa favela é Vila Cruzeiro, agora pouco também da Atena. Nós ouvimos fogos numa favela que fica bem aqui atrás do Hospital Getúlio Vargas. Bastante disparos de fogos, enfim, fogos de artifício, que na prática, na linguagem do tráfico, é um anúncio da presença das autoridades, da presença da Polícia Militar nessa região. Essa favela que fica bem aqui atrás do Hospital Getúlio Vargas, da Atena. Ou seja, os bandidos ainda continuam a procurar...